Du, isso é uma coisa muito complexa de gente conversar, cara, porque quanto mais forte a vivência que você tem disso, mais você vê que tudo que você imagina que é, não é. Principalmente na última vivência que eu tive, que antes eu chamava de vivência religiosa, eu não chamo mais de vivência religiosa, eu hoje olho para isso como a total saída da mente condicionada e fica só a mente única, isso é a completa negação da ideia da gente como pessoa, da ideia de mundo como mundo, como externo e externo, dentro dessa vivência não existe dois, não existe mundo, não existe encarnação, não existe espaço, não existe tempo, não existe nada, não existe você, não existe ali você experimentando a coisa, não existe isso, só existe, só existe, não tem nem nada para colocar, só há, há, não sei o que há, há, mas não é mais você ali, não existe mais separação de nada. Talvez isso que o Raul quis tentar, o Raul Seixas tentou colocar na música Gita, o Eu Sou a Mosca da Sopa, você é tudo, não existe você e não existe tudo, só existe o A. Então, cara, isso é algo indescritível, tanto que o Krishnamurti usava a expressão aquela coisa. Se isso fica, eu não sei se isso fica, né, cara, esse estado em que a estrutura Eu, a estrutura Pessoa, a estrutura Mente fragmentada, fracionada, com células embotadas, desaparece, que isso é uma ilusão, por isso estou usando muito o termo realidade última, porque você tem você como uma realidade, você tem o mundo como uma realidade, você tem o tempo como realidade, dentro disso é uma realidade última que nega tudo isso. Então, é óbvio que para a mente lógica, cartesiana, que quer resposta, quer razão, quer segurança, isso não faz sentido nenhum. Se isso fica, eu não sei, cara. Pelo que a gente lê do Krishnamurti, esse estado, que aí me parece também que ele não teve uma compreensão tão grande disso, porque talvez se tivesse tido uma compreensão maior disso, se teria falado um pouquinho mais disso, não teria escrito só no diário dele. Ele ainda achava essa coisa como uma coisa que não fosse ele. E isso, para mim, dentro da minha vivência, dentro das experiências que eu tive, não condiz, não existia eu experimentando algo supremo fora de mim mesmo. Olha como é difícil falar, não existia o mim mesmo, não existia uma entidade experimentando aquilo. Só havia aquilo. E eu era aquilo. E tudo era aquilo. Então, eu acho estranho quando o Krishnamurti se reporta daquela coisa aí e voltar. Então, alguma coisa dentro da estrutura cerebral egóica dele, ainda estava muito forte para poder ir e voltar. Dizem que o Ramana viveu isso o tempo todo. Eu não sei, cara. Dizem também que o Nisagadatta viveu isso depois que ele teve o fechamento dessa coisa. Eu não sei, cara. Também, se tem ou não, não interessa. O interesse é entrar nisso. É dissolver. Hoje eu olho assim e tenho plena certeza. Essa estrutura aqui não tem nada a ver, cara. A coisa que eu vivi foi tão maravilhosa que não existia nada. Não existia limitação. Não existia história pessoal. Não existia nada. Não tem como mensurar isso em palavras. É algo indescritível. E aí eu olho e tenho essa percepção comigo. Tudo que nós estamos olhando não é a realidade. Nós estamos vendo os fragmentos de realidade. Pode estar tendo já uma percepção dessa realidade um pouco mais expandida, mas ainda é muito ínfimo. Muito, muito ínfimo. É muito ridículo perto do que é essa realidade. E aí não tem mesmo. Esses caras não têm como relatar isso. Porque como que eles vão relatar algo que está fora dos limites do cérebro? Que não tem palavra para codificar. E mesmo que usasse uma palavra para codificar, os cérebros que estão aqui... Poxa, os cérebros que estão aqui não conseguem ouvir o Du, um barbudo cabeludo. O que dirá se o Du começar a falar dessa realidade que não pode ser colocada dentro de palavras? Então, para mim, hoje não faz muito sentido. Se tiveram ou não tiveram. O que faz sentido para mim é o seguinte. Essa estrutura que eu tenho como fato, ela funcionando aqui em mim e me limitando, ela precisa desaparecer. Porque quando ela desapareceu, não existia mais nada a não ser felicidade. Felicidade inenarrável. Bem-aventurança inenarrável. Beleza inenarrável. Tudo certo. Integração total.